Música Bem-vindos a mais Chocado Preto Especial No programa de hoje eu quero falar sobre uma heroína da Bonelli Uma personagem que lutou bravamente aqui nas bancas brasileiras para se firmar E que superando as expectativas de grandes best-sellers Como Dylan Dogg, que foi lançado pela Mythos nos anos 2000 Dentro de toda uma iniciativa onde teve outros personagens como Nick Ryder, o Mr. No Mágico Vento, Mágico Vento foi uma série fechada em 131 edições e ela terminou Eu estou falando da Julia Kendall, Aventuras de uma Criminóloga Essas aqui são as primeiras edições que foram lançadas aqui em 94 E apesar de vários anúncios de cancelamento, a Julia foi uma das... foi a única personagem Que continuou além do Zagor e do Tex, que são dois personagens já bastante solidificados E consagrados aqui no Brasil Só recentemente, acho que nos últimos dois anos, a última notícia que ia ser cancelado A Mythos transformou a Julia numa revista bimestral Zagor também aconteceu isso Mas é uma revista bimestral onde se publica duas histórias por edição Então, ela continua sendo, de certa forma, cronologicamente Lança-se 12 edições por ano Isso é uma vitória bem grande Lendo alguns relatos, parece que ela nem tem, assim, tanto público Em questão de número Mas ela tem... o público que ela tem é bastante fiel E se mantém, desde o início, sem grandes quedas A Julia, ela foi criada pelo Jean-Carlo Berardi É o mesmo criador que, junto com o Ivan Milazzo, criou o Ken Parker É um personagem que eu ainda vou falar aqui nos vídeos Eu estou querendo reler esse faroeste revisionista que é o Ken Parker Então, mais pra frente vai vir um vídeo Eu sei que já me pediram nos comentários Mas o Jean-Carlo, que criou o Ken Parker Nos anos 70, com histórias dos anos 80 Depois retomou mais recentemente, enfim Nos anos... no ano de 1998 Ele lançou uma nova personagem, que foi a Julia Tentando mostrar... tentando explorar a mulher como protagonista É uma das primeiras protagonistas Uma das únicas protagonistas Que tem um título próprio Nabonelli, desde a sua criação Ela divide o espaço com outras mais recentes Como a Lilith, mas teve outros personagens Como uma personagem chamada Jé E a Bella Maidigan, que é dos anos 80 Mas ainda assim, a Julia, com certeza, é a mais longeva Ela já atingiu 240 edições agora na Itália Agora em agosto, ela chega na edição 240 E aqui no Brasil a gente está na edição 135 Mais ou menos... deve ter chegado na 150 Ou está por volta disso Por causa das edições bimestrais atuais E, como eu disse, ela foi criada em 98 Então esse ano é o ano que ela faz 20 anos de publicação italiana Muitos fãs acreditam que ela acabou tomando o lugar do Nick Ryder Por ter um gênero semelhante no sentido de ser policial Mas ela se diferencia completamente do personagem do Nick Ryder Que eu já falei aqui Ele é mais voltado para uma ação que lembra os filmes dos anos 80 A Julia é uma coisa completamente diferente Ela é essencialmente investigativa Ela vai remeter, assim, se a gente for tentar traçar paralelos Com os livros da Agatha Christie, talvez Simplesmente porque ela não tem o foco da personagem Embora ela se envolva em confusões O foco dela não é a ação É justamente a investigação e às vezes o confronto direto Quase que um confronto direto verbal A personagem é muito bem embasada Porque o Giancarlo acabou criando através A partir de um curso de literatura e ficção policial Que ele estava fazendo Então é recheado de referências à psicologia, à psicanálise A personagem em diversos momentos Ela é uma criminóloga Ela trabalha, ela ajuda a polícia em alguns casos Mas o trabalho dela é na faculdade Ensinando psicologia criminal Ela lembra não tanto os seriados policiais atuais Mas um em específico Que é o How to Get Away with Murder Que faz bastante sucesso Entre um grupo bem restrito de fãs Produzido pela Shonda Rhimes Distribuído pela ABC E é um seriado bastante interessante Que estuda justamente O crime Através São alunos de um curso Tentando desvendar crimes Às vezes alguns crimes que já foram desvendados Outros que nunca foram desvendados Mas através de um resultado lógico É bastante acadêmica a série E Julia Kendall A Julia Ela tem essa pegada bastante acadêmica Justamente por essa Por essa referência Completamente embasada Do Berardi A primeira edição inclusive Ela é uma edição dupla A edição número A revista 1 e 2 Elas contam uma história só E a gente acompanha Duas linhas Da história da Julia Começamos Conhecendo quem que é a personagem Onde que ela trabalha A gente descobre que ela já trabalhou Com a polícia Já ajudou a polícia A desvendar alguns casos Um em específico Foi de conhecimento público E que inclusive O Hollywood Um canal de televisão Que não é informado Resolveu comprar a história Para transformar Numa série De televisão Existe uma rixa Entre a Julia E o produtor dela Porque quer transformar Quem ela é Numa personagem Completamente sexualizada Que a gente tem Em Hollywood Normalmente Voltado muito mais para a ação Do que para a investigação Esse conflito Meio divertido Meio engraçado Mas é para mostrar Como a Julia Ela é importante Na cidade de Garden City E nessas Investigações Que ela Contribui com a polícia Mas foi um caso Muito pesado Que ela acabou se afastando E aí depois De um novo Uma nova onda de crimes Um assassino serial Que inclusive mata Uma das alunas dela Ela resolve Assumir o caso E é isso que dá o start Para essa Para a série mensal O traço Da personagem Aqui De perto Talvez dê para ver Embora tenha vários desenhistas Eles mantêm um padrão Que a Julia Ela é inspirada Pelo menos Esteticamente Na Audrey Hepburn Uma atriz Super conhecida De Hollywood Que entre outros filmes Fez bonequinha de luxo Mas É até Divertido Procurar os easter eggs Que os desenhistas deixam Porque cada personagem Desse elenco de apoio E alguns outros Que vão aparecendo Surgem e desaparecem No decorrer das histórias Eles também têm A fisionomia Inspirada Em personalidades Da televisão Do cinema Uma delas é A amiga Barra Empregada Que mora Na mesma casa A Emily Jones Ela é inspirada Na Whoop Goldberg O sargento Ben Irving Ele tem alguns traços Do John Goodman Um tenente da polícia Que é o Alan Webb Ele tem alguma inspiração Pelo menos No John Malkovich E outros que vão aparecendo Sempre A gente encontra Algum ator De filme De televisão Da Norte americano Isso acaba sendo Uma coisinha a mais Pra se divertir Lendo as histórias Que são completamente Imersivas É interessante como Esse roteiro Ele acaba Ele é pesado Por todas as informações Que são passadas De investigação E de Análise comparada Entre diversos crimes Mas Você O leitor Ele entra Na história É Uma das Histórias mais imersivas Acho que Da Da Bonelli É uma história É uma linha narrativa Muito interessante O Berardi Ele consegue Conquistar o leitor De uma forma Bem interessante Estruturalmente As revistas Elas diferenciam Um pouco Do padrão Da Da Bonelli Embora ela mantenha Em geral Uma história Fechada Pra cada edição Ao invés de 100 páginas A gente tem 132 páginas Então essas 30 páginas a mais Dá um Espaço maior Pra explorar E pra desenvolver A história E deve ser Bem interessante Pensar como São 132 páginas Mensais Que são lançadas Na Itália Não deve ser Tão fácil Assim Além disso A personagem Assim como Outros Outros personagens Da Bonelli Eles participam Dos anuais Na Itália Tem Tem os anuais Que é O anual do crime Anual do terror Anual de não sei o que Nesses anuais A gente tem histórias Fechadas Dos principais Personagens Da Bonelli Algumas histórias Menores E várias matérias Sobre aquele tema Específico A Julia Ela é Protagonista De uma das De uma das séries Que se chama Almanaco Del Diallo Que é o almanac Que faz referência A um gênero Específico Da Do cinema Italiano Que é um cinema Que mistura Suspense Romance policial Que teve seu auge Nos anos 60, 70 e 80 E recebe O nome Diallo Que é amarelo Também Em italiano Mas por causa Da grande maioria Das capas Desses filmes Que eram em amarelo Então O Diallo O amarelo Ficou relacionado A essas Aventuras policiais Esses romances Policiais Desde 2005 E durante Vários anos A Júlia Era protagonista Desse almanac E Nessas histórias Ao invés de ter De contar casos Atuais A gente descobriu Sobre o passado Da personagem Os primeiros Passos Da Júlia Dentro da faculdade A edição Aventuras de uma criminóloga Número 1 Que é o almanac Diallo De 2005 A gente tem O primeiro caso Que a Júlia Participa Ajudando A polícia De Garden City Eu infelizmente Tenho só as duas Primeiras edições Da Aventura especial Foram lançadas Se eu não me engano Aqui no Brasil Oito edições Eu queria muito Ter as oito E Bem Eu vou Procurando Por enquanto Tenho essas duas primeiras E com o tempo Espero Conseguir as outras Mas enfim Essa é Julia Kendall Espero que Eu tenha explicado Mais ou menos Quem que é o personagem Mais pra frente Vou ver Se eu falo Sobre Essas Histórias Especiais Falando especificamente Da Das duas edições Que eu tenho Fazendo uma resenha Mais específica Das duas edições Que eu tenho Mas Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Comentem O que vocês acham Da Julia Se vocês gostam Dela ou não Existem algumas curiosidades Que eu já falei Num outro vídeo Passado A Julia Kendall O nome da Da personagem O nome da Da revista Na Itália É Julia Mas aqui no Brasil Ela Logo que foi lançada Como Julia Durou duas Três edições Se não me engano Na quarta Ou na quinta edição Teve que mudar De nome Por causa De uma editora Que publicava Esses Livros de folhetim Para a banca E o nome A capa Era Julia E aí A Midas Teve que mudar O nome da personagem O nome da revista Para JK Aventuras de uma criminóloga Aqui Bem aqui Essa aqui Que eu peguei Aleatoriamente É a edição número 100 Que é uma edição Comemorativa E tal Tem um traço Um pouco diferente Se passa no circo Assim como muitas Edições comemorativas Italianas Ela originalmente Foi publicada Em cores Aqui no Brasil Infelizmente Foi publicada Em branco e preto Mesmo Os editores Até falam Que foi para baratear Porque senão Ia ficaria muito mais caro Isso aqui Foi em março de 2013 Já Ela passando Por vários momentos Quase que Essa edição Que ela foi Cancelada Antes dessa edição Mas Pelo menos Foi publicado Mas são apenas Curiosidades Dessa Trajetória De publicação Da Júlia Aqui no Brasil E é isso Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês acham Da personagem Se vocês leem Se vocês não leem Se vocês conheciam Ou não E a gente conversa Nos comentários Espero que tenham gostado E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau